vamos lá pessoal vamos aqui fazer o treinamento com o Recco-Recro certo oh então nada mais é do que você fazer TATU 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 TATU! TATU TATU TATU, TATU 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 TATU, TATU TATU, TATU, TATU TATU Mas vou pedir a vocês pra se inscrever no canal, ativar o Sininho pra receber notificação Então, esse aula aqui é para quem está no projeto PROAC, beleza? E eu estou dando algumas dicas como eles podem tocar qualquer instrumento, de uma maneira simples e rápida, no seu primeiro dia de aula. Primeiro, segundo dia, então, isso aqui faz parte de samba e pagode, beleza? E o swing da gente. Deixa eu só com um sonzinho aqui para a gente tocar. Vamos lá. E aí, se fala. E aí, se fala. Beleza? Vamos lá. Você pode usar uma mola, duas mola ou três mola, certo? Você vai usar só uma e para o cantinho aqui, ó. Beleza? Duas mola. Três mola. Vamos ficar por aqui, beleza? Bom treinamento para vocês aí. E não se esqueça de estar sempre escutando o vídeo para poder pegar o movimento. Valeu, um abração. Valeu, um abração.